Tá perto do descarregador aí. Peguei. Boa, boa, boa. Ataca aérea, eu te preciso de inimigos. Se cobram. Nossa, nice. Tomaram um... Deram uma sniper aqui no campo. Ah, filha da puta. Nossa, matou todo mundo. Matou quatro. Tomei. Tomei. Ha, filha da puta. Acredito de sangue. Inimigo no prédio amarelo. Esperto, hein? Vem pela cafeteria. Vem, vem, vem. Vai ter, vai ter, vai ter. Vai aí. Quase levou no escorso. Pega a sentinela, cara. Onde eu ponho? Onde eu ponho? Sentinela? Peguei. Matou. Coloquei a sentinela lá na bala. Arma de sentinela destruída. Destruíram minha arma, caralho. Eu acabei de colocar. Estou tão feliz que coloquei essa porra, cara. No inferno. Mal. Lavanderia, lavanderia. Tem construção. Tem construção. Tem construção. Tem construção. Tem construção. Agora. tomei, eu sei que tomei, eu sei que tomei sabia, fui atrás do cara e tomei inimigo perto da lavanderia ai, tomei Wilson, inimigo ativado ah, Wilson, caralho, Wilson, Wilson, Wilson não, ta caindo, ta caindo fudeu, sai dai mano, tem o Wilson vindo cara, vai lá então se fuder, vai trouxa inimigo perto da rua principal inimigo perto da rua principal assistência mano, demorou um tempo para encontrar o cara para os caras me dar assistência ... ... ... ... ... medo никто Quando você tá na janelinha com o RPG, aí marcando que vai passar alguém e você vira. Quando você volta, o cara tá lá. Mano, esse finalzinho foi lindo, lindo, lindo. Tem que ir pro replay, cara, o que eu fiz com os caras, tem que ir pro replay, cara. Por favor. Ah, não foi, cara. Olha, olha. Tá vendo esses dois que eu matei? Ai, ai, ai. Tá vendo esses dois que eu matei? Tem dois no chão ali. É. O primeiro eu vim com RPG, mas eu já vim no pre-fire. Eu já vim, eu era mirando e colocando a cabeça. Quando eu coloquei a cabeça veio um, eu dei bum, no meio. Aí eu voltei com a arma, quando eu voltei o outro veio e tomou no meio também. Aí o terceiro não deu tempo. Eu arrastei, mas não deu tempo. Que level tá sua arma nova? Deixa eu ver aqui, peraí. Level 30. A minha tá no 32. Eu liberei um cano dela muito louco, mano. Deixa eu ver. Se chama... Você vai liberar ela no... Ó, ela dá alcance de dano, volatilidade de projeto e controle de recurso. Caralho. Boa, boa, boa. Um cano nela. Ou... Uma boca, né? Um... Você já pegou a munição então, né? O carregador. Já. De 40 eu já coloquei, já. Ok, mini refletora. Que essa arma eu acredito que vai precisar de... De mira. Só tem como trabalhar com ela sem mira, mano. Não, ela é doidona, cara. Ela é boa, mas... É aquela arma do... X1. É uma saideira, velho. Opa, ainda não é. Pode jogar? Vamos a saideira. Vou, vou, vou. Ó, com quem eu vou agora, ó. Se liga. Aqui estão alguns detalhes. Ah, não. Essa tela é boa. Nossa, adora essa tela, cara. Ah, cara. Ela é muito louca. Trocação. Pode ter skin louca, mas essa skin do cara com pano aqui na cabeça ali, ó. E a do barbudo tá foda. Essa do pano na cabeça tá muito louca. Londres, cara. É pra Londres. Mata-mata em equipe Inimigo verde, preparar armas Tem cara aqui, tem cara aqui Meio um Eita, baixa dupla Eita, baixa tripla bonita Tamo vante, bateu no mundo Manda um voo Agilha, baltão 3-0, alto em classe Vante iniciando o sobrevolo Maldito Cedido de sangue Sentinela, sentinela Nossa, onde eu coloquei a sentinela, cara? Onde eu coloquei a sentinela? Que delícia Eita, liberei o caça Liberi o caça Liberi o caça Vai todo mundo tomar no cu Se fuderam, se fuderam Todo mundo se fuderam Agora o caça chegou Vante inimigo acima Tomei ele, costa, 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 costa Ah, tomei, tomei, tomei Fica na frente Aqui é talcão 3-0, alto em classe Vante iniciando o sobrevolo Ah, o cara tá bufato Estamos ao meio, caminho daí Continuo Vante quase sem combustível Vem o segundo, trai abastecimento Inimigo perto, elevador de carga Ah, entendi o que me deu essa força de tiro, cara Ah, a boca dela Que louco Que louco Caralho, mano Ah, pidei Ah, pidei Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Toma aí Tessa visão ainda, hein Vai ter aqui, ó Vai ter aqui, vai ter aqui Vai ter aqui Tá naquele, naquele ponto de conflito lá Caralho 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 RHC, RHC Quanto inimigo acima Caixa tripla Aonde? Caralho 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 Certo Caralho Caralho Morri pela minha própria granada Caralho, nossa, os caras lucharam muito Vai tá lotado aqui, ó Não vai ter costas não, cara? Eu não sei, cara Sabia, cara, que viria dois Sabia que viria dois Sabia que viria dois Não sei, poderia pagar que viria dois Caralho Caralho, que arregaço da porra, meu irmão Que que foi isso, velho? Caralho 28, caralho Não, vai ser só brigado e gravado Porra, uma cara vai tirar todo o meu protagonismo, cara Fiz quase nove mortes seguidas no começo É, uma boa taideira mesmo Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai